Na tarde deste domingo, por volta das 13 horas e 10 minutos, um assalto aconteceu aqui no bairro BNH, mais precisamente próximo à Pracinha, na distribuidora Morita. Dois elementos em uma motocicleta Honda de cor vermelha adentraram no estabelecimento. Neste momento, o proprietário estava atendendo uma cliente e os elementos se direcionaram para a sessão de bebidas, os dois com o capacete. Quando a cliente que estava na distribuidora se retirou, um dos assaltantes perguntou se tinha cigarro para venda e em seguida anunciou o assalto. Segundo a vítima, os dois sacaram armas e ordenou que ele passasse tudo o que fosse de valor. Bom, era por volta de 1h10 da tarde, né? Eu estava aqui sozinho no estabelecimento e estava atendendo uma cliente. Aí chegaram dois meliantes de moto, desceram, me perguntaram se eu tinha cigarro, não vendo cigarro. Eu disse que não tinha. Terminei de atender uma cliente que estava dentro do estabelecimento, aí eles foram na prateleira, pegaram uma bebida, certo? Aí eu fui atender ele e a cliente que eu estava foi embora. Aí eles chegaram aqui no balcão e disseram que era um assalto. Bom, não acreditei, mas daí eles foram e sacaram duas armas, um revólver provavelmente, né? E me roubaram. Eles agrediram você ou tentaram agredir de alguma forma? Não, não chegaram a agredir, mas falavam bruscamente, falavam que não era para mim reagir, não era para mim fazer nada, do que eles não dissessem, né? Tipo, para reagir rápido, para fazer rápido, com medo de chegar alguma coisa, alguma pessoa aqui dentro. A ação foi muito rápida. Devido aos elementos estarem de capacete, não foi possível identificar alguma característica da face. A única coisa que a vítima consegue relatar é que ambos são morenos, um é alto e o outro é mais forte, porém de estatura baixa. Pelo que eu pude perceber, era um cara um pouco mais forte, todos dois morenos, né? E outro alto, magro. E a idade deles, aparentemente? Olha, a idade de um, provavelmente 32 anos e o outro 27, 28 anos, eu acredito. E o que eles estavam? Era uma moto vermelha, uma moto vermelha, uma 6G Titã, provavelmente. A outra coisa que eles levaram foi essa bebida, então? Não, foi dinheiro, foi mais de 700 reais em dinheiro, uma bebida e isqueiros. Esse é o valor. Olha, nessa situação de assalto, sim. Teve tentativas de arrombamento aqui já duas vezes esse ano e uma vez entraram pela janela do banheiro também, né? E conseguiram roubar, mas foi moedas que estavam aqui durante a noite. Após tomar posse de mais de 700 reais em moeda corrente e um aparelho celular, os elementos evadiram do local, tomando rubo ignorado. E a vítima se deslocou até a primeira DPC, Delegacia de Polícia Civil, onde registrou o boletim de ocorrências. Matheus 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 Legenda Adriana Zanotto